Oi, meus amores, bem-vindos ao canal Sinta-se Bem, Gratidão. Eu sou o Dri e hoje eu trago uma simpatia para quebrar o orgulho daquela pessoa que está se sentindo tal, aquela pessoa que não quer dar o braço a torcer. Essa simpatia tem sido muito pedida aqui no canal e então eu resolvi fazê-la aqui para vocês. Vocês vão precisar de uma vela preta, de uma caneta, de uma tesoura e um prato branco. Apenas isso. Gente, eu costumo dizer aqui, não se humilhe por causa de ninguém. Resolva na base da magia. Tem muito homem, tem muito ex, vocês brigam, daí ele fica esperando você ir atrás, você se humilhar, porque eles gostam disso, né, para se sentir superior. Não faça isso. Resolva na base da magia, quebre esse orgulho horroroso que muitos sentem, que muitos adoram brincar com a cara de vocês, tá? Essa simpatia, pessoal, pode ser feita qualquer dia da semana, pode ser feita em qualquer lua, tá? Só que preferencialmente, né, preferencialmente que ela seja feita à noite, tá, pessoal? Que elas façam ela à noite, porque a pessoa está dormindo, então o efeito dela vai ser maior. Ah, Adri, mas o meu namorado, o meu marido, ele trabalha à noite, então tá, tudo bem, né? Nesse caso, tudo bem. Então, você vai precisar de uma vela preta. A primeira coisa que você vai fazer, você vai quebrar essa vela preta com muita força, com muita raiva, tá? Pensando na pessoa, em três pedaços. Vamos quebrar aqui, ó. Já quebrou. Três pedaços, ó. Às vezes, não sai, tá? O fiozinho aqui, aí você vem aqui e corta, tá bom? Então, aqui cortamos a vela em três. Aí você precisa do pedacinho aqui do pavio, tá? Pra que você possa acender, ó. Um, dois, três. Aí quando não sair, pessoal, esse pedacinho aqui do pavio, ó, vocês vêm com a tesoura e vai cavando aqui até aparecer o pavio, tá? Vocês precisam colocar fogo aqui nos três. Tá bom? Coloquei aqui mais ou menos pra vocês verem, ó. Bom, agora vocês vão pegar uma caneta e escrever as iniciais da pessoa, da criatura, do ser de luz, tá? Escrevam aqui do paviozinho pra baixo. Ah, eu quero escrever o nome todo, tá? Então, escreve o nome todo. Se couber, tá? Então, vamos supor aqui que seja fulano de tal, ó. FT. Fulano de tal. Vai no outro pedacinho aqui, ó. Do pavio pra baixo. Fulano de tal. O outro. Do pavio pra baixo. As iniciais. Fulano de tal. Ou se você quiser escrever o nome da pessoa, tá bom? Vou cortar aqui porque essa aqui quebrou. Pessoal, façam essa simpatia. É batata, tá? É maravilhosa pra quebrar o orgulho da pessoa. Como eu digo, não se humilhe pra ninguém. Resolva tudo na base da magia. Chega de ficar se humilhando, hein, por causa de homem. Bom, agora vocês vão acender essas três velas. Se tiver muito pequenininho o paviozinho ali, como eu disse, vocês vão e cortem, tá? A vela pra que possa pegar ali o pavio, ó. Tem uma ali que ficou muito pequenininha, ó. Vamos derreter ela aqui pra que ela possa pegar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse prato na mão. Gente, tem que fazer com fé. Tem que fazer com vontade, tá? Qualquer simpatia, vocês tem que fazer com fé, com vontade. Não adianta só esperar pela vontade divina se vocês não tiver vontade de que aconteça. Tudo parte de vocês, tá bom? Concentrem aí na criatura, pelo ser de luz, que estão fazendo vocês de boba, que estão sendo orgulhosos, que não querem dar o braço a torcer, querem que vocês sempre vão atrás, porque eles adoram isso, né? Que a gente fica se humilhando indo atrás. Vamos quebrar esse orgulho aí com essa velinha preta, ó. A menina não quer pegar ali, mas vocês já entenderam como que faz ali, senão eu vou perder muito tempo aqui tentando. Ela começa a chorar muito, aí vocês colocam aqui. Bom, vocês vão pegar esse prato e vão falar o seguinte, neste momento, com essas luzes acesas, com essas chamas acesas, eu peço para que o anjo do orgulho, para que o anjo negro, fala o nome da pessoa, seja quebrado e seja cortado dos caminhos dele. Que ele venha me procurar, me procurar mansinho, que ele venha me procurar sem raiva, sem ódio, doce, amoroso. Que todo o orgulho dele seja quebrado, seja engolido. Que ele esqueça toda a toda a raiva, que ele esqueça, todo o mal que ele acha que eu vim, né? Que eu fiz a ele. Que todo o orgulho seja quebrado, que esse anjo negro seja afastado, que esse anjo do orgulho seja afastado dele. Que essas chamas, dessas velas pretas transmute essa energia do orgulho, na energia do amor. Que o anjo negro seja afastado, que esse anjo do orgulho seja quebrado, que essa energia seja transmutada. Que ele venha atrás de mim, que ele não consiga comer, que não consiga beber, que não consiga trabalhar, que não consiga dormir, enquanto comigo não vier falar. Faça com vontade, faça com desejo, pense nessa pessoa te procurando, pense nesse orgulho quebrado, que ele venha mansinho, venha doce. Que ele engule esse orgulho, que esse anjo negro seja afastado, que esse anjo do orgulho seja quebrado da vida dele. Depois que vocês falarem isso com muita vontade, o que vocês vão fazer com esse prato? Vocês vão colocar do lado de fora, tá? Não deixe do lado de dentro. Vela preta a gente não costuma acender dentro de casa, tá? Então, pediu pro anjo do orgulho, pediu pro anjo negro ser afastado com muita fé, com muita força, pega esse prato e leva pra fora de casa e deixe que as velas queimem lá, tá bom? Logicamente que você vai fazer à noite, de madrugada. Quando terminar as velas, você vai jogar no lixo, tá bom? Descarta isso no lixo, que seja energia ruim, energia negativa, que tudo seja transmutado. Você pode lavar o prato e usar o prato, logicamente, pra fazer aí uma outra simpatia. Tá bom, pessoal? Gostou? Então, peço que dê um like, que compartilhe, que se inscreva aqui no nosso canal e assista a outros vídeos.